Olá, bom dia, bom dia. Bem-vindos todos aqui no canal Cristal Soleil, estrelas do sol cristal, a tua cigana do amor. É com muito amor e carinho que eu venho aqui, sempre que possível, trazer uma mensagem para vocês. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano, essa pessoa já se arrependeu do que fez com você? Será que essa pessoa em algum momento pensou no tanto que te fez sofrer? Juntos você e eu vamos descobrir. Isso vale não só para aqueles casais que estão afastados, mas aqueles que passaram por alguma situação delicada, né? Porque às vezes ele ou ela acabam magoando o parceiro ou a parceira e nós vamos ver se essa pessoa já está arrependida deste ato. Muito obrigada pelo apoio de todos. Eu vejo que todos os dias vem chegando vários membros no canal, muito obrigada. Esse momento para mim é muito importante, esse apoio para mim é muito importante e eu também agradeço a você pelo seu joinha, pelo seu comentário, pela sua inscrição, meu Deus do céu. Eu sou realmente uma pessoa abençoada em todos os momentos da minha vida. todos os dias eu acordo com o meu coração cheio de gratidão. Essa gratidão eu devo a vocês que estão sempre aqui. Deus sempre iluminando a minha vida com pessoas maravilhosas e incríveis e todos os dias eu peço a Deus. Eu ainda esses últimos dias muito pouco apareci nas madrugadas, nas orações, porque eu realmente não tenho conseguido. Mas vocês estão no meu pensamento. E sim, eu não vou no canal, mas eu nunca durmo sem agradecer a Deus por todos vocês e sem pedir a Deus que reverta em bênçãos tudo aquilo que vocês de alguma forma me presenteiam aqui no canal. A presença de vocês, o joinha, a inscrição. Sei que Deus está vendo e vai recompensar vocês. Muito obrigada e vamos a nossa oração e depois vamos ver se esta pessoa se arrepende ou já se arrependeu de algo que tenha nos feito. Certo? Vamos lá. Querido Deus, com humildade e fé venho diante de ti hoje para pedir pela prosperidade em todas as áreas da minha vida. que tuas bênçãos fluam abundantemente sobre mim e a minha família, trazendo paz, saúde e prosperidade. Ilumina os nossos caminhos com tua luz divina, para que possamos trilhar a senda do sucesso e da felicidade. Senhor, conceda-nos a sabedoria e a coragem para tomar decisões acertadas, a coragem para enfrentar os desafios e a perseverança para alcançar os nossos objetivos. Que cada esforço nosso seja recompensado e que o fruto do nosso trabalho seja multiplicado. Ajuda-nos a enxergar as oportunidades que tu tens colocado em nosso caminho e aproveitá-las com humildade e gratidão. Pai, peço-te também que afaste de nós todas as energias negativas e os obstáculos que possam nos impedir de alcançar a prosperidade e que a tua proteção esteja sempre sobre nós, guardando-nos de todo mal e guiando-nos em direção ao bem. Que possamos compartilhar nossas bênçãos com os outros, sendo instrumentos do teu amor e da tua generosidade. Abençoe nossos lares para que sejam lugares de harmonia, amor e crescimento. Que a prosperidade não se limite apenas para os bens materiais, mas que se estenda ao nosso espírito, à nossa mente e aos nossos relacionamentos. Que possamos crescer em sabedoria, bondade e compaixão, refletindo a tua luz em tudo o que fizemos. Senhor, abençoe o nosso trabalho e os nossos empreendimentos. Que possamos prosperar em nossas carreiras e negócios, alcançando sucesso e realização. Dá-nos a força para superar os momentos difíceis. E a gratidão para reconhecer as tuas bênçãos em cada pequena vitória. Que nosso trabalho seja um reflexo do teu amor e da tua graça. Trazendo benefício e prosperidade, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Peço-te também que abençoe os nossos sonhos e aspirações. E que possamos sonhar grandes sonhos e ter a coragem de persegui-los com determinação. Que nossas esperanças sejam renovadas diariamente. E que nunca percamos a fé em ti e em nosso potencial. Que possamos viver uma vida plena e abundante e conforme o teu plano perfeito. Abençoe a nossa saúde para que possamos ter a energia e a vitalidade necessárias para perseguir os nossos objetivos. Que sejamos protegidos de doenças e aflições. E que possamos viver cada dia com vigor e alegria. Que a saúde do corpo e da mente e do espírito estejam sempre presentes em nossas vidas. Pai, peço-te que abençoe nossas finanças para que possamos ter estabilidade e segurança. Que nunca nos falte o pão de cada dia. E que possamos usar os nossos recursos com sabedoria e generosidade. Que possamos ser bons administradores das bênçãos que tu nos confiaste. E sempre lembrando de ajudar os que estão em necessidade. Finalmente, Senhor, agradeço-te por todas as bênçãos já recebidas. E por aquelas que ainda estão por vir. Que possamos sempre ser gratos e conhecer a tua mão em todas as áreas da nossa vida. Que nossa prosperidade seja um testemunho do teu amor e da tua fidelidade. Amém. Vamos lá. Rosa dos Ventos, cigana do amor e cigano Igor. Vamos ver se esta pessoa, em algum momento, já se arrependeu do que fez conosco. Eu sempre trago alguns links na descrição. Hoje, nosso primeiro link será um exercício para atrairmos a felicidade. É muito importante que nosso subconsciente passe as informações de aceitação real da felicidade para nós. Para que, sabe, muitos, muitos não sabem, mas tem alguns bloqueios, talvez de outras vidas. Ou até desta própria vida mesmo, de agora, onde as pessoas, simplesmente, ó, ciganas me pedindo pulseira. Ainda bem que eu tenho essas aqui, aqui. Senão eu tenho que pegar lá. Não combina muito, mas vai. Para que nós possamos sempre ter a clareza de que a felicidade faz parte do nosso plano. Às vezes existem... Eu os comparo com pequenas cortinas, né? Não sei bem o nome em português. Que bloqueiam em camadas o nosso subconsciente. E para que isso se liberte, é muito importante os exercícios de lei de atração. Porque você se concentra e deixa o teu corpo absorver... Perdão, o teu subconsciente, a tua mente absorver profundamente tudo o que é dito no exercício de lei de atração. E as cortinas vão se abrindo. E isso vem para o consciente e você se abre mais para receber. E esse exercício da lei da atração, uma oração forte para atrair a felicidade, é desse tamanho. É muito bom para isso. Eu também quero trazer outros, tá? E no quarto link, eu vou trazer um vídeo que fala do silêncio da pessoa, né? O que significa o silêncio da pessoa amada. Mas até lá, vamos ver o que vem nas orações principais. Rosa dos ventos, cigana do amor e cigano Igor. Nós vamos ver a energia mental desta pessoa sobre você. Vamos ver como é que está o pensamento desta pessoa sobre você. Vamos ver se ele se arrepende de algo. E o coraçãozinho? Nós vamos ver o momento espiritual. Perdão, o momento espiritual desta pessoa. O momento espiritual entre vocês dois, tá? O momento espiritual entre vocês dois. Engraçado, eu sinto muito a presença de São Miguel Arcanso. Talvez, vamos ver como sai a leitura. Mas talvez eu traga aí a oração de São Miguel Arcanso, tá? Porque faz tempo que eu não a trago e ele está muito presente. Então, alguma coisa que impede que eu traga. Vamos ver. Vamos ver primeiro. Mas como primeiro e principal link, eu vou trazer essa oração para atrair a felicidade. Mensagem final dos ansios do amor. Então, eu vou trazer essa oração para atrair a felicidade. Separar o terceiro deck, o Cigano Igor. O segundo deck, a Cigana do Amor. Nós vamos começar com a Rosa dos Ventos no primeiro deck. Gente do céu. No pensamento, a pessoa tem um orgulho lascado, né? Começo já... O imperador é uma pessoa que dificilmente admite um erro, né? Então, é uma pessoa bem complicada. Porém, essa pessoa já está a caminho de... Caso vocês estejam afastados, de retornar para a vida de vocês. Porque o imperador sempre fala do retorno. Por mais que ele possa estar sabendo no coração dele que ele errou na cabeça, que ele está errado, ele nunca vai dizer... Meu amor, eu errei, perdoe-me por isso. Não vai. Pode ser que as energias mudam, mas nesse momento, essa pessoa não vai admitir o erro dela, tá? Porque o imperador é fatídico nisso. Ele é muito teimoso, muito orgulhoso. Porém, tem um detalhe muito importante. Quando o imperador aparece, significa que essa pessoa está muito apaixonada. E que ela vai te procurar, ela vai ser dócil, vai ser carinhosa, mas ela não vai dizer em palavras que está arrependido. Jamais vai se ajoelhar a seus pés e dizer... Meu amor, receba essas rosas em símbolo do meu arrependimento. Esqueça. Se você está esperando algo desse tipo, neste momento, pode ser que lá na frente a energia mude, mas agora não. O sentimento, o louco. Está louco para vir. Doido para se jogar, para me falar com você, mas o orgulho do imperador não vai admitir nunca que ele errou, tá? Se de um lado o imperador fala que essa pessoa vai estar mais presente, vai vir de algum jeito diferente, vai. A carta do louco mostra, sim, que no impulso ele se joga, mas dizer em palavras que errou. E se você disser... Você errou porque isso, porque... A pessoa se afasta, porque é muito orgulhoso. Então, cuidado. Se você quer essa pessoa bem até o lado, sabe? Saiba se impor de forma sutil. Seja mais inteligente do que o imperador. Seja a verdadeira imperatriz. Adapte a sua situação, homem ou mulher, tá? Mesmo que for mulher, ela está nessa energia do imperador. Ela não vai admitir o erro. E você, homem, vai ter que ser bem mais esperto. Tem um ditado, e é verdadeiro, que a mulher sempre controla o homem. Aí, a mulher diz para o cara uma coisa, e o cara diz, não vou falar. A mulher fala o quê que não vai falar? Não vou falar. Eu mando e você não manda. Mando, sim. Não manda. E não sei o quê. E, no fim, percebe-se que o homem, a mulher realmente manda. Diz o que você disse, e ele diz, você não me manda. O que você disse, você não me manda. Entende? De alguma forma, a discussão, a mulher sempre ganha. E a mulher, o lado imperatriz, sempre faz com que ganhe. Mesmo que seja um homem. Um homem também sabe ser controlo. Mas as mulheres ganham, viu? Árvore. Olha o amor profundo de vocês. Esse cara é louco por você. Aqui você, inclusive, vê o enraizamento. A raiz se espalhando muito. Esse amor é profundo, não é apenas supérfluo. Quanto maior aqui, maior aqui. Entende? Então, esse amor já vem de muito tempo. Já é algo que cresceu muito dentro dessa pessoa. Normalmente, caracterizamos isso como amor de vidas passadas. Já vem esse tempo de barreiras. Amor de almas. Cachorro. A lua. Os caminhos. Ó. Essa pessoa tá no teu destino, tá? Sem sombra de dúvida. Aqui tem uma energia pesando sobre vocês. Tá vendo que no início do vídeo eu falei... No início eu falei que São Miguel Arcanjo estava muito presente. Aqui. Você pode fazer a oração São Miguel Arcanjo, né? Uma oração desse lindo anjo da espada azul. Eu vejo aqui uma tempestade sobre o relacionamento de vocês. Parece que as coisas não estão lá do jeito que deveriam estar, né? Eu vejo assim umas nuvens. Porém, aqui vem uma comemoração. Essas nuvens, elas fazem parte da caminhada da evolução de vocês. Não importa se é desta vida agora ou se é de vidas passadas que vocês trazem. Parece que algo assombra os sonhos e a felicidade de vocês, né? Algo... Aconteceu alguma coisa. Talvez a pessoa tenha te magoado com uma atitude, com palavras, com sumiço, com alguma coisa. Essa pessoa te magoou, não é? Só que isso deve ser passageiro. Se não for, você transforma. Você pode transformar em passageiro. Peça ajuda a São Miguel Arcanjo que ele tire toda essa energia negativa que está pairando sobre o relacionamento de vocês para que a aliança volte a ser comemorada, para que vocês possam novamente ser muito felizes. Um buquê e uma aliança. Assim termina a leitura com a Rosa dos Ventos. E olha de que maneira incrível, né? Amores de vidas passadas. Amor de alma. Conexão de alma muito forte. Isso é simplesmente incrível. Então, se essa pessoa se arrepende, ela pode se arrepender, mas ela nunca vai te dizer. Só que ela não consegue ficar afastada de você. Ela vem num ato de loucura total à tua procura. Ela não vai... Eu não vejo essa pessoa dizendo... Pode ser... As energias mudam muito, mas hoje eu não vejo essa pessoa confessando o arrependimento dela. Ai, sabe? Não. Eu vejo mais assim alguém que sabe que errou, chega de mansinho, te enche de presente, te faz mil coisas, mas não diz. Certo? E também talvez nem admita, né? Arrependimento. Simplesmente vem. Porque o imperador volta pra casa quando quer, que bem lhe apetecer, né? Então, cabe a você saber educar como uma boa imperatriz este imperador. O que não será uma batalha fácil. Sim, arrependido está. Então, na verdade, se arrependeu, só não admite, né? É o que já mostrava, assim, ele nunca vai admitir, muito menos falar, mas sim, está arrependido. Se a pessoa te ama, nossa, e como te ama, tá? Árvore, coração, cachorro. os sonhos de vocês, os desejos, tudo aquilo que vocês esperavam, vocês estão enfrentando algumas batalhas, né? Alguns trampos, alguns desafios, né? mas isso faz parte do caminho de vocês, da evolução espiritual que todo relacionamento traz em si. Eu sei que nem todo tarólogo fala da evolução espiritual, mas sempre que nós temos um relacionamento, ele nos serve, não importa se é familiar ou de amor ou de trabalho, cada relacionamento em que nós estamos diretamente conectados, e às vezes até de forma indireta, traz consigo lições de evolução espiritual. E aqui vocês estão num momento justamente onde tem uma pedra bem grande no caminho, e que talvez esse seja o desafio, né? Fazer esse imperador perceber que não existe, que a aliança deve ser respeitada, e que ele não é tudo aquilo. Olha aqui, ó. Dificuldades na aliança de vocês, no relacionamento de vocês. Deixa eu ver aqui. Mas você é a pessoa com quem essa pessoa realmente, essa pessoa vai te procurar, vai vir até você, vai tentar reverter de uma forma sutil, porém certeza absoluta de que quer estar com você. Então, sim, ele tá arrependido. E eu vejo que aqui, essas nuvens que estavam em plena tempestade, já no fim do jogo, né? mostram ser passageiras, né? Aliás, as nuvens são passageiras, o tempo da crise é passageiro, tudo isso se resolve, e vocês vão estar felizes outra vez, tá? Então, se você quiser, aqui, esse primeiro exercício, lei de atração para atrair a felicidade, a oração de São Miguel Arcanjo pode te ajudar muito nisso, certo? Vamos ver o momento espiritual de vocês. Medo, angústia, né? Então, angústia, medo, insegurança, incertezas, né? Você tendo aí algumas incertezas, porém, aqui é muito amor envolvido, os raios rosas da Mestra Rovena, né? Trazem esse amor, é uma explosão, é um momento explosivo de incertezas no relacionamento, isso faz parte do momento espiritual de vocês, tá? E, olha só, com muita urgência, você precisa decidir o que você quer de verdade, para que isso possa acontecer. Então, é com muita urgência que você deve estar mandando para o universo aquilo que você realmente quer. Eu quero ainda continuar com essa pessoa, eu quero ser feliz, eu estou incerta, mas eu quero ser feliz, ao lado de ser de luz, tá? Então, olha só, os exercícios, as orações que estão na descrição, podem te ajudar muito, porque é no exercício de lei de atração que você libera tudo isso, e joga para o universo, e a sua mente também vai se abrindo, e você vai absorvendo o que você quer de verdade, tá? Pense bem nisso. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga, e eu espero que você, claro, tenha gostado dessa leitura, com a rosa dos ventos e o cigano Vladimir. Conte para mim, deixa aí uma rosa e um café nos simbolozinhos, agradeça os dois ciganos, e vamos lá. Agora ela, a cigana da estrada, que na verdade nós chamamos de cigana do amor, né? A cigana da estrada, como está o pensamento desta pessoa? No pensamento, o louco desejo de vir, aqui com certeza está arrependido do que fez, e agora vai correr atrás do prejuízo, já existe um movimento, digamos que vocês são um casal que não estão afastados, você vai perceber, essa pessoa talvez te machucou com uma palavra, te ignorou em alguma situação, ou sei lá, ou então realmente te sacanhou e foi embora, né? Na adapta da sua situação. Essa pessoa está mega arrependida, tá? Essa pessoa está mega arrependida e doida para voltar para você. E já existe um movimento para isso, tá? Esse é o pensamento. Agora, o que tem lá no coração? A força. Essa pessoa é uma pessoa que também luta contra esse sentimento, só que não aguenta mais. Por mais que diz assim, não quero, não vou, lá vem ele. É uma pessoa que vai fazer de tudo, absolutamente tudo, para te reconquistar se vocês estão afastados. Se não estão afastados, vai fazer de um tudo para mostrar que está arrependido, tá? Existe uma força muito grande. Essa pessoa se esforçando para correr atrás do prejuízo mesmo. É uma pessoa que vai deixar perceber, você vai perceber nitidamente que ele se deu conta. Olha a carta de virada, eu já tinha visto, tá? O cavaleiro. O cavaleiro também é um movimento, está vindo, tá? Olha só, com certeza absoluta, essa pessoa está arrependida do que fez e muito arrependida. A âncora, a certeza, essa pessoa vem apostando na sorte de que você vá perdoar, né? Vocês também, eu vejo que aqui o que fez talvez não tenha sido tão grave na maioria dos casos, mas foi algo que te machucou. Ó, a volta, o movimento, os sonhos interrompidos. A cobra, é, na verdade, vários aqui traíram, né? Vários dos que escolheram esse deck, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que o seu amor lhe traiu. Traiu sim, talvez, na decepção de ter te dado uma resposta estúpida, talvez, de ter saído sim com alguém, não todos os casos, mas em alguns casos, sim. É, talvez, te traiu, é, você esperou uma atitude, a pessoa teve outra, você se sentiu magoado, traída, pô, né, preferiu jogar futebol com os amigos do que ficar comigo, preferiu ficar no videogame, que hoje em dia é mais normal, porque até para ir jogar futebol, algumas pessoas têm preguiça, preferiu ficar no videogame do que, é, num torneio, num campeonato de videogame, no, no sei lá, no quê, do que estar contigo. Isso é uma baita de uma traição, eu não perdoaria nunca, eu acho, quem sabe, não sei, me jogaria os pés, credo, claro que não, não, mas é por aí, tá? Eu vejo que houve aqui sim um ato de traição. Por outro lado, eu vejo essa pessoa motivada pela paixão em te procurar, está arrependido, de alguma forma pisou no tomate. Essa pessoa vai tentar mais uma vez, eu vejo uma nova tentativa, uma nova procura por você. O que une vocês dois é espiritual, é muito forte, vocês estão ligados espiritualmente. E quando nós temos uma conexão espiritual e as cartas ainda mostram, é porque essa, esse ciclo entre vocês não se encerrou, tá? Então, aqui, com certeza, essa pessoa vem muito rápido pra você, muito rápido, tá? É, é uma pessoa que está, talvez até se esforçando pra passar por cima do orgulho, da vaidade, do ego, mas, em muitos casos, se esforçando pra conseguir, é, arrumar a bagunça que fez, tá? Então, tem vários tipos, alguns se esforçaram, achavam que era melhor parar, lutaram contra isso e agora vem com toda a força. Em outros casos, a pessoa está fazendo de um tudo, na maioria dos casos, meu Deus, eu tenho que reconquistar, então, ela se esforça pra te reconquistar. Essa carta da força também pode ser, eu tenho, pra mim, é uma questão, nossa, eu tenho que vencer o orgulho e vou até, mas vem, vem. Já deveria estar aí mostrando, em muitos casos, eu já vejo alguém estando assim, puxando o teu saquinho, mandando bom dia, enfim, como você está, dormiu bem, meu amor, papapá, outro então, né, está em casa, ai amor, hoje não faz janta não, vamos encomendar uma, sabe, tentando te agradar. em todos os casos, é um processo um pouco lento, porque você se sentiu magoada, mas vai, o sonho de vocês vai se realizar, olha, sim, absolutamente, sim, na virada, gente do céu, e olha aqui, se eu pego aqui, olha a conexão de vocês, no momento lua, tá, o sol e a lua, está na carta de virada, gratidão, a cigana do amor, vamos ver o que o cigano Vladimir quer lhe dizer. Aqui vem renovação, vem um novo ciclo entre vocês, eu falei que enquanto essas cartas aparecem, o ciclo geral não se encerrou, pequenos ciclos, dentro do nosso ciclo, um se encerrou, vem uma nova fase, o renascer entre vocês dois. Aqui, o segundo link, é uma conexão, é um, é algo de almas mesmo, uma técnica para trazer o seu amor definitivamente, porque afinal, definitivamente, vocês estão conectados, então, para trazer essa pessoa, definitivamente, no terceiro link, eu vou colocar uma pequena, um pequeno exercício, você pode ouvir, né, e você já sabe como funciona. Vem um momento, agora vem uma fase, um ciclo, de muita, de muita, muita alegria, muita comemoração, parece que a sorte está voltando a brilhar na vida de vocês, tudo de bom, vindo aí. Olha, a conexão de almas de vocês, é evidente, aqui já mostrava, e aqui mais uma vez, na mirada da rosa dos ventos, não da cigana do amor, perdão, estava o sol, então, não tenha dúvida. Essa pessoa demorou um pouco, mas ela percebeu, muitos de vocês, talvez, há bastante tempo, já vinham sofrendo, algum, algum tipo de mágoa, algum tipo de coisa, talvez um costume, que a pessoa, ah, não, já comi no boteco, não, não quero comer em casa, ah, não, já fiz tal coisa, não vou fazer, ah, não, hoje não estou, sabe, pequenas coisas, que foram te chateando, te magoando, ou, sabe, você se sentindo assim, é, não legal na situação, não se sentindo, fazer parte mais, né, então, hoje, depois de um tempo, essa pessoa percebeu isso, ela entendeu, o que estava fazendo, essa pessoa te ama, muito, disso, você não pode duvidar, a carta da árvore, é aquela carta, que fala de amor, meu Deus, lá vem a cristal, amores de vidas passadas, um amor enraizado, forte, que veio, e que não vai ser fácil, de acabar, tá, encontro, de amores, um novo início, um novo encontro, uma nova situação, um novo ciclo, de felicidade, entre vocês, a vitória, e muitos de vocês, passaram por isso, porque na verdade, é carmático, fez, né, o ciclo, difícil, se encerra, agora vem um novo ciclo, esse karma, se cumpriu, agora vem um novo ciclo, dentro do grande ciclo, da vida de vocês, tá, vamos ver o momento espiritual, a festa do Espírito Santo, ou seja, bênçãos absolutas, do Divino Espírito Santo, sobre vocês, comemorem, e, ó, é hora, de festejar, porque afinal, vocês se libertaram, de um karma, então a espiritualidade, comemora, você cumpriu, uma pequena, um pequeno ciclo, e agora você está pronto, para continuar feliz, deixe os seus amigos, espirituais, lhe ajudarem, gente, não precisa dizer mais nada, né, veja a oração que você gosta, o exercício que você gosta, que é na descrição, e pede ajuda deles, pede ajuda do teu anjo da guarda, pede ajuda de São Miguel Arcanjo, peça ajuda de Deus, sempre, que Deus te abençoe, e o Espírito Santo te ilumine, e que tudo nesta vida, de bom se realize, op, tchau, vamos lá, vamos lá para o primeiro, ah não, o terceiro deck, que é o nosso amado, Cigano Igor, o Cigano Igor, nossa senhora, ele é bem angustiado, essa leitura, traz uma pessoa, angustiada, vamos lá, o que vem aí, e na virada, vem os ratos, angústia, desgaste, ixe Maria, ixe Maria, no pensamento, o degolado, o desespero, a ansiedade, a angústia, nossa senhora, essa pessoa está, mega arrependida, mega sofrendo, tentando achar uma solução, para corrigir a, a caquinha que fez aí, no coração, a temperança, essa pessoa, ela vem com desespero, e angústia, pedindo, implorando, que você tenha, mais um pouco de paciência, e que tudo, novamente, vai ficar bem, eu não sei o que aconteceu, você sabe da situação, mas, tem algo aí, que, aconteceu, e que você precisa, ter um pouco de paciência, mais cristal, aqui diz que sim, a temperança, fala, de almas gêmeas, também, vamos lá, siga no Igor, então, no coração, a esperança, de que você, realmente, possa, estar aí, o Fred está me chamando, eu já volto, oi gente, perdoe-me, eu tive que pegar, no meu portféu, até ele, não consegue, caminhar, e eu fui atendê-lo, siga no Igor, embaralhei, embaralhei, e continua lá, os ratos, na virada, essa pessoa, te ama, de cara, o Igor, vem dizendo, essa pessoa, te ama, e tem um desejo, uma paixão louca, por isso, que está tão, desesperado, pedindo, para que você, perdoe, e que você, tenha um pouco, de paciência, tá, sim, absolutamente sim, essa pessoa, está arrependida, de qualquer coisa, que possa ter feito, seja, de qualquer situação, dentro do que, essa pessoa, te magoou, está arrependida, e eu sim, do sol, absoluto, essa pessoa, hoje, ela sabe, que você, é a melhor companhia, a casa, na casa, é onde a gente, sente o conforto, a certeza, a segurança, né, olha o sofrimento, aqui, meu Deus do céu, essa pessoa, está se agarrando, aí, aos últimos fios, essa pessoa, pede a Deus, que você perdoe, atração, de amores, de vidas passadas, a árvore, em todos os decks, eu explico, que este amor, a árvore, é um amor, que se enraizou, que se fortificou, e talvez, essa situação, que tenha acontecido, entre vocês, tenha servido, para que esse amor, fique ainda mais forte, e assim, como já dizia, a carta da temperança, existe conexão, de almas, a temperança, em uma leitura particular, eu digo, que é a energia, de almas gêmeas, aqui é uma leitura, generalizada, eu não posso afirmar assim, mas aqui, tudo indica, pelo menos, a certeza, de conexão, de almas, eu posso te dar, essa pessoa, pede, de alguma forma, não, ele é ateu, ela é à toa, ou ateia, não importa, essa pessoa, hoje, sofre, por esse amor, eu vejo, um amor assim, muito grande, muito bonito, a carta, abre falando, do amor, dessa pessoa, o sol, fala, absolutamente, sim, essa pessoa, está arrependida, na energia, do pensamento, vem o degolado, o enforcado, de cabeça para baixo, o desespero, em achar uma solução, para corrigir, essa situação, de vocês, e a temperança, mais do que nunca, é necessária, a paciência, e a persistência, desta pessoa, assim, está ela, pedindo, que você, também, compreenda, o que quer, que possa ter, acontecido, vamos lá, ao cigano, Vladimir, primeiro, Obrigada, amor de almas, O que que o cigano, Vladimir, quer complementar aqui, essa pessoa, já se arrependeu, antes, aqui, no Igor, aparecia, duas vezes, na virada, os ratos, fala, da dor, do sofrimento, do desgaste, da tristeza, da angústia, quando eu, eu peguei, o baralho, do terceiro deck, eu, senti, essa angústia, desta pessoa, e apareceu, a energia do degolado, e da temperança, tenha paciência, essa pessoa, está mega arrependida, e agora, o rato, mostrando, essa tristeza, a dor do amor, a lua, e o sol, olha só, olha a conexão, forte de almas, de vocês, sol e lua, cuidado, aqui, também, pode ter, feitiço, magia, tá, a cobra, aparece, duas vezes, né, então, nós também, vemos, que, aqui, a oração, São Miguel Arcanjo, também, pode ter, muita, trazer, muita, muitos benefícios, para vocês, São Miguel Arcanjo, e, o terceiro link, não, o segundo e o terceiro link, tá, que é, faça esse exercício, uma técnica, para trazer, seu amor, definitivamente, para você, que é o segundo link, e São Miguel Arcanjo, tá, vamos lá, essa pessoa, logo, logo, vai falar, esse aqui, não demora não, viu, na linha de meio, essa pessoa, te procurando, de forma urgente, né, a casa, ela sente falta, da tua companhia, do teu companheirismo, da tua dedicação, do teu carinho, o quanto se sente bem, e a vontade, perto de você, mas aí, vai lá, e faz uma, né, a que fala, que é uma energia, realmente, muito forte, que pode estar, sobre vocês, fala também, da energia, do arrependimento, da dor, do sofrimento, e da fé, ó, vocês trazem, uma aliança, de vidas passadas, e isto, é muito importante, é um amor de alma, sim, existe um compromisso, e essa pessoa, é por isso, que ela se sente, tão bem, quando está com você, é amor, o Igor abre, o Vladimir fecham, com a carta do coração, a dor, do amor, tá, então, cabe a você, ver o que, o que cai, perfeitamente, para você, dentro disso, você pode escolher, aí na descrição, um dos links, que mais, que você achar, também, se não quiser, não tem problema, eu trago, como sugestão, porque eu gosto, sempre, de ajudar, as questões, vamos ver, o momento, espiritual, de vocês, tristeza, Ferdritte, Ferdritte, é tristeza, olha as lágrimas, a dor, os ratos, angústia, sabe, é, isto é para vocês, do teu lado, a tristeza, pela situação, você vê, que aqui, tem um coração, ele está, um pouco, coberto, com a linha, da palavra, Ferdritte, mas, é, coração, angustiado, salto, querendo sair, pela boca, isso foi o que eu senti, é, no início, antes de abrir as cartas, eu comentei, e eu disse, a tristeza, e você, por não estar acontecendo, e a tristeza, por parte da pessoa, porque ela reconhece, o que fez, de errado, os anjos do amor, diz assim, existe muito sentimento, de romance, de amor, no ar, e isso vence, qualquer barreira, é preciso, perdoar, e vale a pena, é, sentir, esse amor, é um amor, que vale a pena, olha o romance, parece o Romeu e o Júlia, né, então, o Romeu e o Julieta, então, o momento de vocês, é esse, essa tristeza, como é amor de almas, também faz parte, mas eu vejo, que tem aqui, algo que, não, não é, eu não vejo, assim, macumba mesmo, porque está um pouco longe, mas eu vejo na energia, isso de, magia, o que nós chamamos, de magia mental, inveja, raiva, intriga, papapá, e, mas você pode, para isso, fazer a oração, de São Miguel Arcanjo, que vai te aliviar, bastante, que Deus te abençoe, que o amor de vocês, seja muito abençoado, e, até breve, conforme as possibilidades, estarei trazendo um novo vídeo, para você, super beijo.